Mugênio Aqui onde is paranoia? Mane-me fica com certeza Eu sou um filho que está contendo. Eu sei que ele tem ocio. Eu acho que isso será como ela. Ela é tão forte e forte. Não tem nada a ver com ela. Eu acho que ela é muito bonita, mas... Eu não tinha nada a ver com ela. Eu não esqueci de deixar a vida. Eu não esqueci de deixar ela. 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 Nhiro, é tudo isso. Para entender todos esses vídeos. Oi, isso é Hiva Navar e você está assistindo me no PENTENT DEVINE MEDIA. Então, eu estou em Gujarati. Então, eu sou uma Gujarati e ela se casava. Então, ela é Mangal Suta. e o sininho é simples e o sininho é simples eu faço isso todos os dias eu gosto, claro Então, ele veio aqui, com o meu filho, e obviamente ele veio aqui, e eu não sabia o que ele estava indo, ele estava aqui, e eu achei que ele entrou aqui, mas ele estava tentando, ele estava nos seguindo. Eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso, que eu tenho Taiwanese, ela conseguiu entrar atualmente, então eu recebi 8 anos, assim eu vou voltar, eles vão dar um nome completamente. Pendant Divine Media